Música A notícia continua indigesta para os motoristas Isso já é um imposto a mais, a gente vive pagando imposto em cima de imposto e um imposto a mais sempre nos traz prejuízo para o nosso bolso Qualquer pagamento que a gente tem que fazer, no caso para o estado do Detran Tudo se paga lá no Detran, então 50%, 100% permanece a mesma coisa A taxa para fazer a inspeção ambiental veicular caiu de R$ 133 para R$ 66,70 por determinação do governador interino Davi Almeida Apesar disso, a polêmica não parou por aí A cobrança da taxa rendeu muita discussão aqui na Assembleia Mesmo com a redução da tarifa, alguns deputados já se articulam para que a lei seja revogada O deputado Sinésio Campos, do PT, disse que vai entrar com o pedido de revogação da lei e solicitou a convocação de órgãos ambientais para discutir o assunto Não existe situação mais necessária e urgente com que o governador mande essa lei revogando e ao mesmo tempo a população saber exatamente para onde vai esse recurso Onde vai ser aplicado esse recurso Sabá Reis, líder do governo na casa, se manifestou favorável à revogação O que indica que a lei será votada por unanimidade Agora nós vamos trabalhar para revogar essa cobrança do Detran Porque olha só, se o Detran, com toda a segurança do mundo, estabelece o valor da taxa e depois da gritaria da população reduz para metade, tem alguma coisa errada nisso Então quem pode mais pode menos E se é verdade que ela é inapropriada, ela é inoportuna Que já há inclusive matéria na casa tramitando É assinada por vários deputados para que seja revogada essa cobrança também E vamos ver de que forma isso pode ser feito Se a Assembleia pode fazer ou se o governador Davi terá que mandar uma mensagem para casa O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Luiz Castro Lamentou que antes de ser votado, o projeto não passou por análise e foi direto para a votação Ele se absteve, porque o texto da matéria não estava claro A interpretação que o Detran deu para a aprovação daquele artigo foi a pior possível Até porque o entendimento do Ministério Público Federal Era uma cobrança para que a inspeção veicular se desse sobre os veículos pesados Aqueles que causam um maior nível de poluição e portanto de prejuízo ao meio ambiente e à saúde humana E o Detran generalizou, sem que o Ministério Público Federal exigisse Nem a própria lei exigisse essa cobrança Num valor acima do que a lei previa para todos os veículos O Ministério Público encaminhou ao Detran e ao governo Uma recomendação para analisar a inconstitucionalidade da lei estadual Que gerou essa cobrança ao contribuinte Nós estamos questionando inclusive alguns itens sobre a possibilidade do Detran Poder estar cobrando uma taxa que não está elencada no Código Tributário Nacional Assim como dentro do procedimento do colega na promotoria do consumidor Requisitando informações ao próprio Detran Acerca da metodologia utilizada por eles Para chegar ao valor que foi divulgado, amplamente divulgado, de R$ 133 Obrigatoriamente, quando se passa a consequência de cobrar uma taxa, uma contribuição Obrigatoriamente tem que vir a análise prévia de toda uma metodologia que especifica Quais foram os critérios, a dinâmica adotada a chegar a determinado valor O procurador disse ainda que vai pedir que o Departamento Estadual de Trânsito Suspenda o serviço e a cobrança até que o MP conclua a análise prévia da lei Como se trata de uma recomendação, dá à pessoa que está recebendo, ao gestor que está recebendo essa recomendação A possibilidade de acatar ou não Mas evidentemente a consequência do não atendimento da recomendação Será o ajuizamento das medidas judiciais cabíveis Uma coisa é certa Se a lei que institui a cobrança da taxa de inspeção ambiental for revogada Será um gasto a menos no bolso dos motoristas Obrigado 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 Obrigado